Abertura Rasco-te a pé E fujo à pressão Peço-te um beijo E fujo à pressão Perco o tempo da hora perdida Tenho volta e acaba o meu dia E fujo à pressão Vem cá, olhe pra frente Sei lá, pecado presente É sem mim a sede que afoga É um soprofil que acalma por te ver Contro no jogo sem saber Apago luz, só quer te ver Raspe-te a pé e fujo à pressão Peço-te o mais e fujo à pressão Pergo o tempo, não bora perdida Pergo a porta e acabo o meu dia Eu fujo à pressão Eu fujo à pressão Eu fujo à pressão Aumenta a pressão 4, 3, 2, 1 Eu fujo à pressão Pergo o tempo, não bora perdida Pergo a porta e acabo o meu dia Pergo o tempo, não bora perdida Pergo o tempo, não bora perdida Pergo a porta e acabo o meu dia Eu fujo à pressão Pergo o tempo, não bora perdida Pergo o tempo, não bora perdida Pergo o tempo, não bora perdida Pergo o tempo, não bora perdida